Vamos direto lá para a Praça Ramstev, onde está o Alfredo, porque tem que falar aí de uma campanha, uma ação de solidariedade à arrecadação de cestas. Alfredo, é contigo. É, Israel, a solidariedade importante para todas as épocas do ano, mas chegando ao final do ano, é aquela que mais se precisa, tanto por conta da época natalina e também para fazer o planejamento para o próximo ano, para que todos possam conhecer e, no decorrer dos próximos dias, ajudar. Para isso, eu vou conversar com a Glaucia, que vai nos explicar um pouquinho sobre a AMA, o que significa a AMA, quem ela atende e quem pode ajudar e como pode ajudar. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Olha, a AMA é uma associação de mães e amigos de crianças e adolescentes autistas de Três Lagoas e nós fazemos um trabalho voluntário de arrecadação de alimentos. A gente faz isso o ano todo, mas no Natal a gente intensifica. Por quê? No Natal nós fazemos doação de panetones e chocolates para esse adolescente ou criança autista e para famílias em situação de vulnerabilidade social, porque o tratamento do autismo é uma coisa muito cara ainda, e o acesso ao SUS ainda é muito complexo. Então, nós contribuímos e ajudamos famílias que passam por necessidade. E no Natal nós estamos agora, pelo quarto ano consecutivo, arrecadando alimentos para montar a cesta básica, alimentos não perecíveis. E nós temos dois pontos de arrecadação aqui em Três Lagoas, é na Rede Mais Calçados, saída para Campo Grande, e na Farm e Farma, na Avenida Filinto Miller, saída, indo para o Bombeiros. Então, na zona sul e na zona norte da cidade, para facilitar o acesso. Então, a gente veio aqui pedir ajuda para a população treslagoense, para contribuir à nossa causa autista e ajudar as famílias que tanto necessitam. Glócia, é claro que é importante essa doação e pedimos àqueles que podem doar, auxiliar. Agora, empresários, médicos liberais, que podem também contribuir, eles podem e como que eles podem entrar em contato para poder auxiliar? Olha, a gente tem a rede social e a gente tem o telefone, hoje eu tenho o telefone para passar para vocês, que é da nossa vice-presidente, a Neide, que pode entrar em contato, a gente busca na cidade toda. Pode ser a contribuição financeira, empresários, a gente tem CNPJ, tudo certinho. Pode ser em espécie, a cesta em si, qualquer valor ou qualquer alimento não perecível, a gente recebe e busca na toda cidade, se for necessário, tá? Então, vou pegar aqui o telefone da Aldeneide para vocês, que fica mais fácil. Desculpem que eu não sei, tá? De cor. O telefone é o 993050557, falar com a Neide, que é ela que está organizando a coleta de arrecadação de alimentos em maior volume. E a população em geral pode fazer a entrega na Rede Mais Calçados e na Farm e Farma, aqui em Três Lagoas. Bom, muito obrigado. Eu que agradeço a você a disponibilidade, muito obrigada mesmo, bom dia. Então, já sabe, vai fazer aquela compra do panetone, compre dois, doe um, auxilie, ajude, colabore. Ou então, se você tem a intenção de doar outro produto para fazer uma rifa ou algo desse jeito, para poder colaborar, que seja do seu jeito, mas que você possa colaborar, o pessoal está pronto para poder te atender. Então, procure nas redes sociais e logo mais também lá no RCN67JPNews vai ter a reportagem para você poder acessar, conferir e pegar o telefone para poder fazer a sua doação. Israel.